Porque agora tem, claro, vamos saber sobre a previsão do tempo, como é que fica pra essa semana. A gente viu aí essa situação da maré que deve prevalecer até a próxima quinta-feira. Samara Fagundes tem todos os detalhes sobre o tempo, Samara. Pois é, Aline, a gente agora mostra, assim, a previsão do tempo. E já aqui mostrando o nosso mapa, eu acompanho diariamente, viu, o sistema metrológico de Sergipe. E aqui, aqui as temperaturas. A mínima aqui na capital sergipana é de 23 e máxima de 32 graus. O tempo, o dia começou aí com algumas nuvens, mas a tarde deve predominar, sim, o sol. Lá no sul de Sergipe, altas temperaturas já. A mínima é de 22 e máxima de 35 graus. Por lá, o dia começou com o céu encoberto e deve ficar aí parcialmente nublado. Já aqui, em Ilha das Flores, região do Baixo São Francisco, a mínima é de 24 e máxima de 33 graus. E o que acontece por lá é uma alta nebulosidade com o tempo abafado e altas temperaturas também. Tá aí. Agora vamos pra tábua de maré? Falar também sobre essa tábua de maré que está aí acompanhando. As pessoas precisam acompanhar porque hoje à tarde, por exemplo, chega a 2,4 e a gente fica nesse alerta. Mas vamos mostrar, então, o geral aqui do tempo no mapa de Sergipe. Adoro identificar aqui e mostrar pra você de casa como é que fica o tempo. Em toda a faixa litorânea hoje, o sol entre nuvens. Baixo São Francisco aqui, céu encoberto. E o sol deve ficar aquele tininho do sol e céu azul, principalmente aqui na região do Alto Sertão, Agreste e Centro-Sul. Tá aí. Informações da previsão do tempo a gente acompanha diariamente. Amanhã tem mais informações. O tempo deve fechar um pouquinho. Já fique alerta e acompanhe também o Jornal do Estado hoje à noite. Aline é com você.